Fala galera ligado no Conexão Games Bom gente, mais um vídeo pra vocês aí, pra iniciantes, certo? Hoje eu vou estar falando sobre equipamentos e personagens que tem habilidade passiva de quebrar defesa do oponente Como assim? São ataques não bloqueáveis, eles quebram a defesa do oponente, né? Mesmo se o oponente estiver defendendo, certo? Eu vou mostrar tanto personagens que tem golpes que quebram a defesa em golpes especiais ou golpes básicos E também equipamentos que te dão a chance de ter ataques básicos não bloqueáveis, certo? Então vamos lá A primeira aí, Bola Corrente de Moloque, certo? Ela tem 30% de chance dos ataques especiais não serem bloqueáveis Então, essa arma, ela tem 30% de chance de teus golpes especiais quebrarem a defesa do oponente, né? Muito bom Inclusive, ela é um equipamento de loja da guerra de facção, né? Você pode estar comprando com rubis Eu recomendo investir também nela, que é muito bom Muito bom mesmo A próxima aí é a Lâmina Cento A Lâmina Cento te dá 45% de chance de ataques básicos não bloqueáveis, certo? Então aí, o teu personagem, quando ele estiver equipado com isso Ele vai ter 45% de chance de quebrar a defesa do oponente em golpes básicos No caso, quebrar a defesa pra continuar o combo, né? No caso, os golpes básicos Lembrando que isso aqui é o efeito dela É maximizado, né? Então você tem que ter ela no máximo pra ter 45, certo? Isso aqui é o equipamento do Kenshi, né? Mas, inclusive, é muito boa aí pra quem quer fazer golpes básicos não bloqueáveis, certo? Os revólveres do Iron Black também dão 45% de chance de ataques básicos não bloqueáveis, né? Também aumenta a chance de crítico Então, mais uma arma aí que aumenta aí a chance de ataques básicos não bloqueáveis, né? Quando você equipar isso com o seu pé no seu personagem Ele vai ter 45% de chance de quebrar a defesa do oponente, né? Ataques básicos não bloqueáveis é isso É quebrar a defesa do oponente em golpes básicos quando ele está bloqueando, né? Certo? Outra também que dá chances de golpes básicos não bloqueáveis Ataques básicos, no caso Ela é a serra da defesa Por enquanto, a minha está nível 6, né? Então, está 37% aqui Então, ela vai aumentar se eu estiver lá no máximo Por enquanto, estou atrás de fundir ela, mas ainda não consegui todas as copas, certo? Então, mais uma arma aqui também que dá chance de ataques básicos não bloqueáveis, ok? Ela é bem básica, né? Shuriken Dá 25% de chance, muito bom aí Equipamento, acho que, em comum Você pode conseguir no pacote de equipamento, né? É bem mais fácil de fundir Ela também é renome, entre outros lugares também ela sai, né? Modo de missão também Então, mais um equipamento aqui que dá chance de ataques básicos não bloqueáveis Outro equipamento também que tem chance de ataque de tornoais especiais não bloqueáveis No caso, é da Tanya, Laminas de Corbojuts Lembrando que isso só serve para ela, tá escrito ali, ó Entre colchetes Aquilo é para somente quando está equipada na Tanya Os especiais dela tem 1 e 2 Tem 30% de chance de não serem bloqueáveis, ok? Então, mais um equipamento aí que também tem chance de quebrar defesa em golpes especiais Outro equipamento também que faz o especial 1 e 2 não serve bloqueáveis É a Kuna de Shirahyu Que é um equipamento do Scorpion Mas também só pode ser usado nele esse efeito Tá escrito ali entre colchetes o nome dele? Scorpion Chance de transformar os ataques especiais 1 e 2 não bloqueáveis de 30% Mesmo da Tanya Somente, mas isso aqui é para o Scorpion, né? Foi feito para o Scorpion Outro também que dá, é... Chance de ataques básicos não bloqueáveis é a Bandana Vermelha do Liu Kang Mas somente, como eu falei também para ele, é quando está ali, ó Liu Kang em colchetes Dá ao Liu Kang 35% de chance de ataques básicos não bloqueáveis Então, o Liu Kang aí, equipado com isso Vai ter 35% de chance de quebrar defesa do adversário, né? Nos golpes básicos, quando ele estiver bloqueando Excelente, muito bom o equipamento do Liu Kang Mais um equipamento aí que também tem chance de executar ataques básicos não bloqueáveis da Kitana Só que com o dela, né? Preciso ser só nela No caso, não está especificando o que é dela Então, qualquer personagem também, equipado com isso Vai ter 45% de chance de ataques básicos não bloqueáveis No caso, quebrar defesa do oponente, né? Certo? Mais um equipamento aí Que também tem chance de quebrar defesa em golpes É... quebrar defesa, né? Em golpes não bloqueados Em golpes básicos, né? O equipamento da Kitana Mais um equipamento também Que é só para um personagem É a Vespa Assassina Devorar Além de ter aumento de recuperação 45% E dano contra inimigos e venenários de sangramento em 25% Para Devorar Faz também o especial 1 e 2 delas serem não bloqueáveis em 30%, certo? O mesmo do efeito das lâminas de covulsos para a Tanya E também o mesmo efeito da Kunai do Shire-RU Para o Scorpion Então mais equipamento aí Que tem chance de quebrar defesa Mas somente para Devorar, certo? Nos especiais 1 e 2 Agora eu vou falar sobre alguns personagens que tem golpes É... que tem chance de golpes não bloqueáveis Tanto básicos quanto especiais, certo? Vamos lá A primeira é a Cassie Cage em secreta Ela e todos os lutadores das operações especiais Tem 25% de chance de executar ataques não bloqueáveis, certo? Só ela e os aliados dela Não os oponentes, certo? Então... 25% de chance de executar ataques não bloqueáveis Vale tanto para golpes especiais Quanto para ataques básicos Então tá aí um personagem que é muito bom Uma equipe de... Para fazer golpes não bloqueáveis, certo? Outro personagem que também dá chance de golpes não bloqueáveis No caso especiais É o Jason Implacável O problema é que ele só dá para a equipe dele No caso o Fred Kruger e o Letterface, né? Tá aqui, ó O ataque especial dos lutadores da equipe do Pesadelo Tem 30% de chance de não ser bloqueável Então ele dá a chance do ataque especial 2 Tem a chance de quebrar a defesa do oponente, né? Muito bom aí Mas é um personagem que tem a habilidade de dar golpes não bloqueáveis, certo? Outro personagem também que tem chance de não bloqueáveis é o Kenshi, né? O Ronin Quando ele bloqueia um especial pela passiva dele Os ataques ele torna-se não bloqueáveis e críticos, né? Então durante 4 segundos Ele vai ser... Ele vai executar golpes... Ataques básicos Tanto ataques básicos quanto Golpes especiais E não vai ter como o oponente defender, né? Vai quebrar a defesa Então mais um dos personagens que tem habilidade de golpes não bloqueáveis, ok? Pra quem não sabe, é... Quando o especial 1 do Aaron Black caça a recompensa Chega a 90% e o oponente tá bloqueando Ele quebra a defesa do oponente Assim, galera, quebra Pra quem não sabia, isso aí é um extra, certo? Quando o especial 1 do Aaron Black chega a 90% Ele quebra a defesa do oponente, certo? Bom, vou testar aqui, né? Pra vocês verem Quando chega a 90% ele quebra É só juntar... Ó, deixa eu poder defender um pouco, né? Nem coloquei o equipamento Opa Defende, meu Defende, ô Defende, meu Eu quero que a máquina defenda, né? Mas ela tá difícil Agora, ó Vamos usar o especial 1, ó Ela tá bloqueando, ó Pronto, ó Vira? 90% acima o suficiente Ele tem aí o especial não bloqueável, certo? Mostrei aqui pra vocês, só por curiosidade Também é um extra aí Pra esse vídeo Pra quem não sabia Mostrar de novo aqui Essa máquina é deixar, né? Ela tem que defender, isso Agora, lá vai, ó Quebrou a defesa Certo? O Fred também tem uma habilidade igual a do Aaron Black Como eu acabei de falar É, no especial 2 dele Quando chega com 80% de chance Quebra a defesa do oponente, certo? Quebra a defesa É, se eu não me engano 70% no especial 2, se eu não me engano Ele só dá 2 espetadas no chão 80% ele dá 3 espetadas no chão E 90% ele dá 3 espetadas no chão E deixa ser crítico e não bloqueável Eu não sei se é 90%, certo? Vamos testar agora, ok? Bom, vamos testar aqui, gente Não é 80%, 90%, certo? Vou mostrar pra vocês Ó, tá defendendo Ó, 91, ó Ó, não bloqueável 2, 3 Eu não sei porque não quebrou a defesa, mas Isso acho que Isso deve estar bugado, com certeza Porque era pra quebrar a defesa Inclusive é mais um bug que eu acabei de descobrir Tá muito horrível Ó, 80% não é, ó 80% ele só dá 3 espetadas no chão No caso 70% ele só dá 2 Defende, cara 91 Ó, não sei porque ele não tá quebrando a defesa Mas É, mostrando ainda pra vocês Tá bugado Felizmente não tá quebrando a defesa Não sei porque é bug Enfim, né Uma curiosidade do Fred aí Que ele também tem um especial 2 não bloqueável, né Quando chega a 90% Ou mais Ele quebra a defesa do oponente, certo? Bom, como eu acabei de mostrar Sobre a curiosidade O Iron Black e o Fred Krug O outro Iron Black também Iron Black no caso Tem 80% É, quando ele atinge 80% no especial 2 O especial 2 dele torna-se não bloqueável e crítico, né Então Esse Iron Black e o pistoleiro é muito bom Inclusive sai na loja da No palco da guerra de facção E também aparece na loja Não se esqueça de fundir ele Que ele é muito bom Porque o especial 2 dele não tem defesa Chega 80%, ó É não bloqueável e crítico Cara, se tu bota ele com o Syrex É um dano imenso, crítico Porque o Syrex dá 50% de dano crítico pra qualquer um Então é ótimo O Quan Chi tornei mais um que ganhou Golpes não bloqueáveis, certo? Isso agora Antes dele ser Diamante, né Ele era ouro Passou diamante A passiva dele dá vampirismo pra todo mundo E aquelas 3 caveiras que refletem dano Agora ele ganhou Uma habilidade aqui, ó Os ataques básicos de Quan Chi Tem 30% de chances de não ser não bloqueáveis Muito bom aí Mais um personagem que ganhou golpes não bloqueáveis, ok? Bom, o Tremor também Ele dá chance de golpes básicos Não, de golpes Serem não bloqueáveis contra Submundo No caso, só quem é artista marcial Ele e artistas marciais Tem chance de executar Ataques não bloqueáveis contra inimigos do Submundo Então Pode ser Tantos ataques básicos Quanto especiais Tem chance de quebrar a defesa Então muito bom o Tremor aí, certo? Essa só é a lista de personagens aí Que tem Ataques não bloqueáveis Bom, gente Eu vou mostrar aqui Como eu falei na teoria Eu vou mostrar um pouco na prática, certo? Eu coloquei aqui A agente secreta Já tem a habilidade passiva A dela de quebrar Fazer ataques não bloqueáveis E também eu botei O Sirac Sriborg Equipado com Os revolvers, certo? Para golpes básicos E também o Ermac Equipado com a lâmina acento Para ataques básicos não bloqueáveis Vou mostrar só uma luta mesmo, né? Não preciso mostrar tanto Já expliquei muito na teoria Só na prática mesmo, né? No caso Bom, vamos lá Vou mostrar só um pouquinho Vai aparecer Aparece sempre quando o oponente Opa Bloqueia, Fred Oh, Fred Bloqueia, cara Não foi executado ainda Vamos lá Ó, quebra desbloqueio Quebrou o bloqueio dele Então posso continuar meu combo Isso foi graças à lâmina acento Vamos lá Aquece Ó, tá quebrando o bloqueio, ó O Dada nem precisou Por causa que ela já tem Pela própria passiva, né? 25% Ó Não quebrou ainda Mas é como eu falei, né? 25% de chance Vamos tentar especi... Ai, não, não Não usa especiais não Espectro Isso Boa Bloqueia, cara Ele matou Ó, quebrou o bloqueio Deve estar usando... Ó, usei o equipamento Também quebrou a defesa dele Ele deve estar usando também, ó Provavelmente deve ser o equipamento Do próprio Liu Kang, né? Que dá Que é de bloqueio pra ele É claro que esse time aqui Não tem sinergia alguma, né? Vamos dizer assim por dizer Vocês estão mostrando mesmo Como é o efeito Dos ataques não bloqueáveis, né? Vou bloquear aqui, certo? Foi um... Ó, quebrou o bloqueio, ó É isso que acontece Então é isso, é mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Mais dicas pra iniciantes, certo? Dessa vez abordando ataques não bloqueáveis Tanto base quanto especial Lembrando que eu vou fazer outro vídeo Pra ataques não bloqueáveis Que são golpes, que são agarrões Que não tem defesa, certo? Vou deixar pro próximo vídeo Pra explicar melhor sobre isso lá, ok? Então é isso, gente Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Se inscrever, certo? Estamos chegando em quase 1400 inscritos Muito obrigado Deixa um comentário também aí Se você tiver alguma dúvida Então é isso, gente Mais um vídeo de iniciantes pra vocês Estou indo por aqui Até o próximo vídeo Tchau